Eu vou passar muita dica legal pra vocês, é dica que vocês vão refletir, vai ter o poder de voltar na live Vai ter o poder de voltar na live com a magia do replay e assistir as dicas que eu dei pra vocês Olha os erros dos mobiles, olha os erros Vamos lá, já vamos pegar a área azul Primeiramente, eu sou imolador, eu gosto, eu gosto de cair em área azul Por que, Corina, você gosta de cair em área azul? Fala partindo, vamos juntos partindo Por que, Corina, você gosta de jogar? Família, eu gosto de cair em área azul porque lá tem barra, a gente tem algo, entendeu? Eu demorei um pouquinho pra chegar, mas enfim, troca Analisei o mapa, a primeira safe vai bater aqui Coringa, como você sabe? Família, tudo jogador de equipagem vai fechar, se ele não sabe, ele respinga, ele fala Eu acho, pelo tempo que eu jogo, ufa, glória a Deus, ninguém viu pra cá Bom, aqui é só eu lute aqui de boa Muita cautela, sempre olhando a frase lateral Os caras falam, Corina, por que você fica mexendo muito a câmera? Família, sempre tem que estar atento Ó, já vi um alto ali no chão Não sei se você viu, mas eu já vi Tô luteando aqui, ó, mas eu tô luteando, não tô dando puxão Eu tô olhando as arredores, entendeu? Ó, ó os erros dos mobiles Vai pegar um loot, ó, olha o puxão Pra que eu dar puxão se você vai pegar do mesmo jeito? Tem que pensar com a cabeça Ó, tô aqui, mas tô lendo Ó, vocês não viram onde que tava alto O que tá aqui do lado é essa torre aqui, ó Eu não sei se é barretão, só vi que tinha alto Não, e nem é alto, eu vou só três, ó Vamos procurar, vamos procurar, ela tá por aqui Aqui, ó, já achei uma Vou pegar essa corda aqui pra ninguém pegar Vou pegar essa corda aqui pra ninguém pegar Eu vou deixar minha sensi soltinha, soltinha Pra ficar vendo as laterais, entendeu? Sempre tem que olhar as laterais Vocês mobiles, ó Por isso que o pessoal não gosta de jogar Ó, ó, já achei que eu ia Por isso que o pessoal não gosta de jogar Tanto mobiles, porque mobiles tem a Muitos mobiles tem a movimentação limitada, né? Ó, pronto, já peguei duas altas O que que eu vou fazer? Família, eu vou sempre jogar no cantinho do mapa Olhando sempre as laterais Eu tenho que vir pra entrar em cima das casas Porém, como eu sei que eu não vejo o cara aqui ainda Eu posso subir Eu posso subir de boa Ó, mas de boa na caputãela Sempre, né? Falando não, tem cara aqui Tem cara aqui Sempre pensando nisso Ó, sempre olhando pra trás Onde você veio Porque sempre, sempre tem cara na sua costa Sempre Nunca mais morra pra costa Pra costa Nunca mais morra pra costa Sempre você tem que tá, ó Esperto, ó Ó, tem um empador de colete aqui Se ele não tiver aqui Eu já... Opa, alguém passou aqui Alguém passou aqui Eu baixei o talp Sempre fica a cara ali esperando Tem que tá ligado, família Tem que tá ligado, ó Tô olhando lá pro final Tô olhando lá pra frente Tô olhando lá pra trás Entendeu, família? Se o cara que tá aqui em cima Dá uma mexida Eu já escuto Por quê? Porque eu jogo de fone Ai, Kurt ainda não joga de fone O problema é seu Você não joga de fone Porque você não quer Ai, é, agora O problema é seu Se você quer escutar o espaço Você tem que jogar de fone Não tem pra lá de correr Entendeu? Não tem pra lá de correr Ó, agora eu vou fazer uma armadilha Muito top aqui Que vocês vão gostar Sempre que vocês tem que ter em mente Ah, vou fazer uma armadilha Ó, eu vou pegar um loot Vou colocar aqui, ó Aqui no meu cantinho Aqui, ó Vou pegar esse colete aqui Vou pegar esse colete Tudo de loot aqui Eu vou colocar aqui, ó Vou colocar aqui, ó O loot que eu não quero Vou deixar só esse pão de preso aqui comigo E essa manção Vamos ver se eu vou pegar um loot que cai Vou colocar aqui dentro do colete aqui, ó Dá um pouquinho paquete do colete Aí você vai e coloca Tá vendo, ó Nem dá pra ver onde que tá, mina Aí o cara vai lá Se ele tiver com capa Meio colete, meia Só que agora aqui, ó Parei muito tempo lá Vou Rodo no colete Vejo se ninguém vai tirar em mim Ó, faço até o emoji Já era E que não tem ninguém aqui? Meio que o pé Como eu sei que os caras gostam de Voltacionar lá por trás Aqui já pega a centosa Já pega lá embaixo Lá de centosa Lá de margem elétrica E aqui eu gosto de ficar correndo Entre as árvores Que serve de cover Pra você ter uma movimentação legal Pra você não tomar capa É fácil, entendeu? A ceita vai fechar lá Acho que eu marquei Quer ver, ó Vai fechar umas duas ceita Olha lá A primeira ceita, ó Pra onde que eu marquei Agora a outra aqui, ó Vai fechar a outra Só que vai fechar pra cá, ó Pra cá só Eu sei onde que eu sei que vai fechar Todo jogador de campeonato Tem que jogar comunicando Falando E o melhor ainda Aqui ó, só tem canhãozinho Veja o meu carro Sempre ligado Pode ter cara aqui, tá? Sempre ligado Primeiro você dá um zoom Na negativa Primeiro o zoom na negativa Ó, primeiro o zoom na negativa Depois você olha pro alto, entendeu? Sempre pegando cobre pra costa Bateu hoje Sua mente falou Cara, não tem mais ninguém Deixa eu mostrar Ó, matei um cara na mina Aquele cara Vou dar risada Aquele cara que eu coloquei um monte de loot Rapaz Insano Então família O que que eu tô falando pra você? É pra você ser esperto Tropa Você está jogando aqui Vocês vão lutar Nem pra ficar com a câmera assim Vocês vão levantar a câmera Vai ficar olhando Ah, mas eu sou mobile E você é emulador Não tem problema A noção de jogo Mobile tem também Se não fosse isso Não tinha copa oficial da Garena Pro mobile Entendeu? Porque tem que largar a mão De ser periguaçoso E treinar Assiste vídeo no YouTube Dos famosos aí Atividades O cara joga no celular Um monte de cara joga no celular E joga muito Agora eu só tenho atividade Só Porque eu só acompanho Praticamente ele Não Tem o level O que joga muito também Ó Tô com visão Pode ter cara ali na guarita Pode Mas eu tô vindo só beirando ele Sempre olhando pra costa Pra você não tomar costa Sempre olhando Tem com gelinho aqui Com gelinho partinho Gelinho partinho Sempre olhando pra água Também Se não vem cara nadando Sempre Sempre atento Sempre atento Ó Pode ter cara lá na guarita Botei a cara Por exemplo Eu tô aqui Se vir um cara na safe Da safe Vindo pra cá Eu tô aqui também Tô no melhor cover Que pode existir Que é o que? O cover infinito O que é cover infinito? É quando você pega Tipo uma pedra Que não se move Não dá pra tomar tiro nela Entendeu? Você tá no cover infinito Bom Se o cara tivesse ali Se o cara tivesse ali dentro da guarita Eu já teria visto O cano da arma dele Entendeu? Eu vou aqui não ter ninguém Mas posso acertar de errado Sempre olhando pra trás Sempre troca Meu Eu canso de falar Pras pessoas que jogam comigo O choque Cara Os caras jogam assim Família Reto Reto Não Pode jogar reto Tem que olhar a costa Olha a lateral Olha a esquerda Olha a direita Olha lá em cima Pô Eu tenho que deixar a mente Usar a criatividade Eu não vou pegar a esquerda Porque a esquerda tem a guarita Agora eu peguei um posicionamento Um pouco correndo Vou ver se não tem gente dentro da guarita Eu vou colar com a guarita Não tem ninguém mais lá Não Se tiver Aqui o cara tem Oh meu Deus Olha lá Eu roubei Tem que tomar cuidado Com aquela guarita ali Pode ser que tem um cara lá Bom Como os caras não ouviu atirar Eu tenho que ter cautela Olha lá Um cara lá na guarita Vai tomar no peito Pegou um pouquinho Tá vendo? Só aqui já matei dois Só na cautela Só na cautela Jogando safe Agora Peguei visão Ninguém guarita Tô olhando aqui pra cima Vi ninguém A safe tá lá na noite com o Mike Vou ter certeza Falei pra vocês Agora a próxima safe vai bater aqui Confia no pai Ó Tem um cara lá em cima Não Ah não Não é o cara não Não é o cara não Ah lá O cara tava tomando O dano do gás Olha o quanto de dinheiro Que esse cara tinha Agora eu tenho que Ó O colete 4 é bem dado Agora eu tenho que tomar Tem que tomar jeito pra não tomar costa Entendeu? Agora aqui é o pior local O pior local pra você ficar É aqui Ah lá Um cara aqui embaixo Aqui ó Eu não vou deixar ele subir Eu vou deixar ele pegar aberto Olhando minha costa Olhando minha costa Ele não me viu Ah lá Deixa ele pegar Ó Pegou Pronto Ah lá Pronto Toma Já é Ai me troca Tem alguma dificuldade nisso? Subiu um cara de carro Eu tenho que ficar perto dessa cerca Tem um cara na esquerda No gelo ruxo lá Já peguei visão Assim que ele atirar em mim Eu tô com 11 gelo Tô com 11 gelo Já vou preparar um aqui Já faço cara de gelo Ó Eu não vou ruxar Porque pode ter cara Ali no coisa O cara tá trocando Em cima da casa Ó Tem um cara aqui em cima Aqui ó Ah lá O cara lá Ah lá O cara achou que O cara ainda tava lá Né não Tem outro Tem outro Eu não vou ficar aqui no aberto Esperando ele Coisar Ah lá Pronto Morreu com gelo Quer dizer Morreu com gás Eu vou comprar de um até três Morreu com gás Pronto Beleza Tô aqui em cima Vou pegar o visual Andei pra lá Andei pra cá Morreu com gás Deve Tá lá ainda Ah lá Eu vou ficar marcando ele Eu vou ficar marcando ele Mas nisso Eu tenho que olhar A minha área E ver se não tem ninguém aqui Ó Peguei um visual ali Peguei um visual aqui Pode ter cara Na cara negativa Entendeu? Já tô preparado Já tô pensando Se o cara lá de baixo Tá correndo Tá correndo Olha lá Peguei um cover aqui Eu tô olhando lá pra baixo Mas tem um cover aqui em cima Ó Só tô esperando Correr Olha lá Correu Saiu da... Toma Ele deu sorte Porque o cover Entrou na frente dele Mas eu vou pegar ele Eu vou pegar Ah lá Eu vou pegar ele Calma Ele não chegou no cover ainda Ah lá Chegou no cover agora Mas ele vai ter que correr Ele não correu ainda Olhando pra trás Porque eu posso tomar a costa E ele não vai conseguir chegar na safe Só se ele tiver no pedrão ali Se ele... Ó Daqui a pouco vai mostrar Fulano foi eliminado Olha lá Fulano foi eliminado Daqui a pouco Eu tô no pior local da safe Olha lá O cara de... Ó Derrubei em cima da casa Vou pegar em cima da casa Falei pra vocês, tropa Que a safe ia dar Não é onde que eu marquei, família Olha isso, tropa Olha isso É só ter noção de jogo Com essas dicas aqui, ó Se vocês me escutarem O cara lá em cima lá, ó Vai pegar um pingo, ó Ó Agora só tem eu e um só Só tem eu e nós um só Posso ruxar Ruxar não Posso entrar na casa Por que eu posso entrar na casa? Porque o cara tava trocando Com os caras lá fora A não ser que ele esteja aqui dentro Eita, poxa Olha o tanto de mim na família Ai, tá de boa Não deu a noção Não deu buia Mas foi bonito Foi bonito Vai virar vídeo Vai virar conteúdo Então é isso Tamo junto Falou, minha tropinha Eita Tchau Tchau Tchau